Conquista estratégica à saúde no Rio Grande do Sul, o Hospital Regional de Santa Maria começa a receber pacientes dentro de 30 dias. São 240 leitos e atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. No Palácio Piratini, uma etapa fundamental se consolidou nesta segunda-feira. O Instituto de Cardiologia será gestor do hospital. O governador José Ivo Sartori e o diretor-presidente da Fundação Universitária de Cardiologia, Marne de Freitas Gomes, assinaram o convênio. O Instituto de Cardiologia já fez toda a planificação, já estabeleceu toda a programação para o desenvolvimento e funcionamento a pleno vapor desse hospital. que visa tratamento, prevenção e reabilitação das principais doenças que afetam a nossa população. As obras do Hospital Regional de Santa Maria começaram em 2010, foram concluídas em 2016, receberam 70 milhões de reais em recursos do Estado e da União. A abertura da instituição será por etapas. Dentro de, no máximo, 30 dias, deveremos estar com o hospital com a sua primeira unidade já em funcionamento. Posteriormente, após a abertura deste primeiro ambulatório, teremos a abertura do ambulatório de reabilitação. Este ambulatório será para atendimento de toda a região também. Numa terceira etapa, estaremos abrindo a unidade de cuidados prolongados, que é uma unidade especial para dar sustentação à área de reabilitação. O Hospital Regional de Santa Maria atenderá a 4ª Regional de Saúde. 32 municípios, onde vivem 500 mil pessoas. O Instituto de Cardiologia administra hoje cinco hospitais. Buscamos resolver esse desafio do hospital regional com atitude, com seriedade, com responsabilidade e não apenas com discurso. Discurso não adianta. Não resolve mais as situações. A gente tem que ser prático, objetivo e dizer a verdade de que aquilo que se pode fazer vai ser feito. Aquilo que era para ser um apêndice do Sara Kubitschek vai virar um hospital com uma parte dessa dimensão e com outras atividades que são importantes regionalmente.